do Senado. Hoje eu gostaria de falar sobre a programação orçamentária de 2012, anunciada pelo governo há cerca de duas semanas. Mais uma vez, o governo da presidenta Dilma reitera o seu compromisso de consolidar a âncora fiscal como importante mecanismo da estabilização econômica, tão importante para todos nós. E, principalmente, ela vai fazer isso sem comprometer o gasto social e sem comprometer o investimento. Antes de tudo, nós temos que saber, ter clareza, quanto às vantagens da âncora fiscal frente a outros mecanismos semelhantes. Nesse sentido, acho importante que nós relembremos um pouco da nossa história econômica recente. No Brasil, desde o início do Plano Real, nós já utilizamos vários tipos de âncoras de estabilização. A primeira foi a âncora cambial, que foi representada pelos regimes de câmbio fixo e administrado, que vigoraram entre 1994 e 1998. A despeito de ter sido um remédio, foi necessário. À época, quando o Brasil tentava se livrar do mal hiperinflacionário, ele foi usado, eu diria, por mais tempo que o desejava e trouxe grandes distorções e vulnerabilidade ao nosso país. O seu fim se deu com uma grave crise cambial, que obrigou à adoção do câmbio flutuante. Isso devem estar lembrados a partir de 1999. Em seguida, nós adotamos a âncora monetária, configurada no regime de metas inflacionárias e que representou um grande avanço para a nossa política econômica. No entanto, ela sobrecarregou excessivamente a taxa básica de juros selic, que era utilizada como o único mecanismo na época de estabilização. Nessa mesma época, também começou a ser construída a âncora fiscal, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal em 2000. Mas foi a partir de 2003 que ela começou a ter maior efetividade, permitindo uma contínua e sólida redução da taxa básica de juros. Vale alertar que nós não devemos confundir o uso da âncora fiscal com política fiscal restritiva. Aliás, foi o não uso de uma política fiscal responsável e consistente ao longo dos anos, que hoje obriga os países europeus em dificuldades a adotar um radicalismo fiscal que certamente os levará a alguns anos de recessão e desemprego. Quem está lendo o que está acontecendo, está vendo um filme em retrocesso. O ajuste fiscal anunciado pelo governo mostra bem como a âncora fiscal deve ser usada. São 55 bilhões de reais de cortes de despesa primária, com o objetivo de se alcançar a meta de superávit primário de quase 140 bilhões de reais esse ano, ou cerca de 3,1% do PIB. É uma meta, eu diria, ousada, representando a continuidade, o maior esforço fiscal já empreendido e que vem se tornando a marca da política econômica da presidenta Dilma. E a principal virtude é que o esforço fiscal se dá sem comprometer o gasto social e o investimento. Na verdade, as políticas de saúde, educação e combate à pobreza receberão até mesmo um volume maior de recursos em 2012. Para a saúde, por exemplo, serão 72 bilhões de reais, um incremento de 13% em relação a 2011. E está sendo feito bom uso. Estava lendo os dados agora do Ministério da Saúde em relação ao programa Cegonha. São maravilhosos o que nós estamos conseguindo em termos de diminuição de mortalidade materna. E isso eu lembro que foi no dia da mulher, no mês da mulher de março do ano passado, que a presidenta lançou o programa Cegonha e agora já estamos tendo os primeiros números, indicando as consequências dessa injeção de recurso e prioridade. Bom, para a educação também vão ser 33 bilhões, quer dizer, um aumento de 34% e para o Brasil sem miséria serão 27 bilhões, 37% a mais que no ano passado. No caso das despesas de investimento, também haverá ampliação significativa dos recursos dirigidos ao PAC, que receberá mais de 31 bilhões de reais, cerca de 30% a mais do que nós tivemos para o PAC em 2011. É particularmente importante fomentarmos o investimento. É claro, porque do investimento é que nós podemos ter um ritmo de crescimento superior a 5% ao ano, e os empregos serem mantidos e aumentados. Como disse o ministro da Fazenda, o investimento é a locomotiva do crescimento e é fundamental impulsionarmos a taxa de investimento da economia brasileira. Em 2002, ela era 16% do PIB, hoje ela está alcançando quase 20% do PIB e buscamos superar os 24% até o final do mandato da presidenta Dilma. Aliás, é o elevado nível de investimento, que está superior a 40% do PIB, que está por trás do milagre chinês, onde o PIB cresce em média a 9% por ano já há algum tempo. Bom, 40% do PIB em investimento é realmente uma barbaridade. Um dia a gente chega lá, senador Mozarildo, e vamos crescer a 9%. Aliás, o Nordeste cresceu a 9% alguns anos atrás, mas manter isso é bastante difícil. Mas essa é a forma correta de utilizar a âncora fiscal, buscando localizar o esforço das contas públicas, onde não só não compromete o desempenho econômico, mas também o promove, apoiando o setor produtivo e a geração de emprego e renda. É a forma também de aumentar a eficiência do gasto público e reduzir desperdícios. Em 2011, o governo conseguiu economizar, por exemplo, cerca de 2 bilhões e 200 milhões de custeio administrativo. Ou seja, os gastos com diárias, com passagens, administração de imóveis, automóveis e outros equipamentos de uso da União. Bom, para finalizar, eu quero reiterar que o avanço em 2012 do plano de consolidação fiscal lançado pela presidenta Dilma no primeiro ano do seu mandato é algo realmente que nós temos aí bastante para comemorar. Representa o fortalecimento da âncora fiscal como mecanismo de estabilização, aliviando a carga sobre a política monetária e permitindo a contínua redução da taxa básica de juros, que deverá cair abaixo dos 10% ainda este ano. Então, senador Angelo, este ano nós vamos comemorar a taxa dos juros. Também o senador Hollenberg, senador Pedro Simão, senador Paulo Davin, nós vamos comemorar a taxa de juros, finalmente, com menos de dois dígitos nesse país. Representa também a contínua melhora das contas públicas, fazendo com que cheguemos a resultados fiscais excepcionais, como um déficit nominal próximo a 1% e a relação dívida-PIB de 35%. Esses números destacam-se ainda mais em um ambiente global, onde as grandes economias, bem, elas registram hoje déficit em torno de 5% e nível de endividamento superior a 100% do PIB. Quer dizer, quando nós vemos a nossa proporção dívida-PIB em 35% e os países que estão nessa crise, que nós lemos todo dia nos jornais, eles estão com dívidas acima de 100%. Aí dá para perceber como foi correta toda a nossa política econômica no governo Lula e como a presidenta Dilma, com todas as dificuldades internacionais que está tendo que enfrentar, com todas as pressões aí, nós mesmos, né, que temos que, que ela tem principalmente, né, como presidenta que responder, como ela está conseguindo manter a rédea e fazer com que o Brasil cresça com os investimentos necessários e sem tirar o dinheiro de onde é muito importante, saúde, educação, né, e PAC, porque sem infraestrutura nós também não vamos conseguir dar conta desse crescimento que esse investimento vai propiciar. Porque se você cresce a 4%, 5% ou 6%, não estou falando nem de 9%, o que tem precisa de infraestrutura, importos, aeroportos, estradas para essa mercadoria, essa produção, é alguma coisa que até hoje, hoje, de um dia de hoje, a gente está com muita dificuldade em fazer tudo isso escoar. Então, o PAC é imprescindível nesse sentido, né. O Brasil hoje é um grande exemplo, eu diria, de responsabilidade e sustentabilidade fiscal no mundo. Essa é uma das principais razões da nossa baixa vulnerabilidade externa e alta resistência aos efeitos da crise econômica. Mas, acima de tudo, representa a manutenção dos importantes avanços sociais alcançados, eu diria, principalmente no governo Lula e agora continuados pelo governo Dilma Rousseff. Da redução de uma taxa de pobreza de 27% em 2002 para 13% hoje. Da inclusão de 40 milhões, quase, né, de brasileiros na classe média e de uma renda per capita anual que saltou de 2.800 dólares em 2002 para os atuais 13 mil dólares e 300 mil hoje. Essa é a principal mudança estrutural em curso na sociedade brasileira e a política fiscal tem exercido um papel fundamental nesse sentido. Era isso que eu queria colocar, presidente.